No vídeo vamos conferir como foi a comemoração de fim de ano da Bárbara Evans e sua família. Bárbara contou que faltou luz e mudou a fase na casa deles e com isso só o banheiro dela tem luz e geral está usando. Bárbara se arruma e mostra a pequena Ayla se maquiando e depois mostra ela chegando na festa toda linda. Bárbara filmou toda a festa e também gravou o pai dela, dançando com o pessoal todo animado. Antes de conferir o vídeo completo, peço que se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece na vida dos famosos. Gente, eu sumi porque aqui está um caos. A luz acabou aqui. Acabou não. Aqui eles falam que é meia fase. Quando só tem algumas coisas funcionando. Vocês imaginam, né? Com gêmeos. Olha aqui. Gente, não vou nem falar sobre minha cor porque eu sou totalmente contra sol. Não posso tomar sol, mas hoje o minutinho que eu fiquei na piscina, na sombra, eu fiquei desse jeito. Quando eu vi, não deu vontade até de chorar porque eu sou 100% do protetor, né? Mas realmente eu estava sem babá hoje e aí eu passei na Ayla e tal e eu, ó, babá, eu esqueci. Faz parte, acontece. O importante é saber que está errado e não repetir, né? Então, aqui está um caos porque não está com luz direito. Então, algumas coisas funcionam, outras não. Só meu banheiro que está com luz. Aí todo mundo tomando banho no meu banheiro. O pessoal da outra casa não tem nada de luz. Nada, nada. Gente, que caos. Olha isso aqui, que coisa horrorosa. Que bom que o meu vestido tampa aqui. Ai, que erro, gente. Não façam isso. Isso faz muito mal para a pele. Ouviu, Alice? Minha irmã, não adianta falar, ela fica torrando no sol. Consegui até fazer um caixinho aqui em casa. Não sei como. Mas consegui. Detalhe, o maior estava apertado aqui, né? Então ficou branco aqui. Loucura, loucura, loucura. Muitas aventuras antes de acabarmos em 2023, Brasil. E a diferença de cor. Tantagem minha. Depois que aconteceu o episódio do Amendoim com a Ayla. Eu, quando estou sem babá, eu fico... Eu não consigo nem pegar no telefone, sabe? Porque eu fico ligadona, assim. Tudo que ela está comendo, como ela está comendo, como ela está bebendo. Eu fiquei meio traumatizada. Então, eu dou 100% ali de assistência quando eu estou sem babá. Não tiro o olho dela um minuto. Mas é isso, gente. Só explicando aí. Eu sumi. Eu não estou acreditando nisso até agora. E venho dar um beijinho em vocês antes de ir para a festa. Porque eu não sei se lá vamos ter o Wi-Fi. Mas lá na festa, que vai ser aqui no condomínio, está tudo bem. Então, nós estamos com a energia. Então, é isso que importa, né? A bebida está gelada. E bora lá. Olha aí, roupinha do ano novo, com a luz piscando. Porque estamos sem luz, né? Mas estamos aí. Olha que linda. Frente única. Vestidinho mãe. Tá? Mas tá ali, irmã. Obrigada. Agora vamos aproveitar. Gente! Está muito vermelha. Para que eu já estou com um peso na consciência. Se você falar, vou ficar mais ainda. Então, não tá de melha. Olha aqui, gente. Não façam isso. Eu já falei, né? Olha lá, ó. Ó. Quer maquia? Olha lá, ó. Fica cara. Fica. Vamos colocar vestido e ficar princesa? Vamos? Vem, olha aqui que vestido lindo que você vai colocar. Ó. Vamos? Então vai. Mamãe vai botar. Deixa eu ver como tá linda. Não! Deixa a mãe ver como tá maravilhosa. Não! Fala, vambora. Fala, vambora. Bora! Tô pronta. Vamos? Dá a mão pra mamãe. Não, vamos lá ver o papai. Vem. Passar. Tchau! Bora! Tá tão perfeita. O vestido a gente improvisou porque ficou grande o outro. Princesa da mamãe. Olha lá. A mais animada da festa, ó. Ô! Ô! Nossa festinha! O que é que eu sou? O que é que eu sou? A casa de bulbinho, que é o sol. O que é que eu sou? E o que? E agora eu sei muito bem E eu nasci só pra ser Tua paz será meu bem Agora, agora Agora, agora Vai Caso a caso Bem marcada As gatas de tarot Meu amor Esse amor Estava assim Esse dia O que isso fez Ele nos preparou Meu amor Meu amor Esse amor Me leva pra casa Amém Amém Música Música Você encontra o mundo, eu entendo tudo, gente é você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou É que pra sempre a sonho entrou Lá no avocado mudou E não dá pra gente... Faz, mãe, meu pai... Música 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 Adriana, você viu meus cachos como ficaram mal? Música Maravilhosa Cacheado Música 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 Aproveitar pra desejar a vocês um feliz ano novo Um 2024 Maravilhoso pra todos nós E a gente vai se falando aí ao longo da noite Vamos ver, esse é meu primeiro copo Esse é meu segundo copo Esse é meu terceiro copo E aí a gente some, né? Ou não Fiz qualquer coisinha aqui E bora lá Aproveitar Sim, sim Sim, sim Cacou a bora Cacou a bora Aproveitar